e meus amigos e Bahia cansa e cansa demais eu te contar e fala nação Tricolor tudo beleza Bruno Cré na área estou aqui para começar mais um vídeo dessa vez um vídeo diferente um papo né cara a cara com você torcedor do Bahia você simpatizante desse clube que parece que virou sina né parece que virou sina todo final de ano todo todo período de setembro a outubro novembro torcedor do Bahia ele precisa sofrer né tem tem virado regra isso até quando a gente jogou a série B é uma série B que se parecia fácil né para gente conquistar o acesso e voltar para a primeira divisão sem maiores problemas a gente teve esse período né a gente teve esse período de jogos sem vencer flertando ali para sair do G4 time inconstante troca de treinador erros que já era alertado por muito tempo aí pela torcida e não era atacado é foda é foda é foda porque tiram a torcida para merda às vezes né velho torcida da declarações como o português que tava aí que se achava o dono do futebol né o criador do futebol o cara que entendia tudo é por por duas vezes ele falou né que ele só devia satisfação ao grupo City depois depois ele falou que a torcida não entendia mais de futebol do que ele porque ele tava lá trabalhando beleza eu acredito que o torcedor ele não não a regra não é essa né se for a gente tá fudido na verdade que o certo é ele entender melhor mesmo é mais ou menos por muitas vezes a gente via que tinha coisas claras que não ia dar certo e ele insistia é é claro acho que para todo mundo que Everaldo ele não vai vingar mais nessa temporada e os caras insistiram Santoro falou que não trouxe um centro avante mesmo que tivesse livre no mercado porque o valor de luvas era mais era muito mais caro né então que ele falou não fazia sentido meu amigo você já parou para imaginar o como vai sair caro um rebaixamento para o Bahia na altura dessa do campeonato sabe o que vai custar de verdade vai custar todo o esforço que o presidente atual da associação fez para recolocar o Bahia entregar para vocês na primeira divisão e isso eu não falo livrando a pele dele não porque para mim ele tem total responsabilidade também no futuro rebaixamento do Bahia se vier acontecer sabe por quê porque a cadeira de fiscalizar o grupo City é dele a única voz que pode ser falada né em relação a nós baianos Bahia associação é torcida e tudo é de Belintane e a gente sabe que ele está nos bastidores do Bahia ainda futebol a gente sabe a gente viu contra a equipe do 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 Grêmio na Copa do Brasil quem estava lá quem estava lá quando o jogo estava atrasado quando ficou naquele lenga-lenga que o jogo começa não começa quem tava lá quem tava no túnel de acesso ali foi Belintane Vitor Ferraz e no entanto os cara não fala nada não fala na gente sabe que ele não tem poder para nada mais isso eu sei beleza da hora legal mas a gente sabe também que ele pode sim se manifestar uma manifestação de Belintane em relação aos problemas que ele enxerga do Bahia ou que ele mesmo nutra da torcida e tente né endossar a crítica da torcida poderia ajudar poderia ajudar a gente sabe que ele tem influência com esses caras foi ele que negociou ele ele de todas as pessoas que estão envolvidas aí no Bahia ele é a que tem mais influência com certeza em relação aos novos dirigentes do Bahia e ele não fala nada na hora que que aparecer para o bom ali né que uma eventual classificação do Bahia para uma sem final inédita de Copa do Brasil ele quis mostrar sua cara agora sumiu de novo é foda irmão é foda ser Bahia cansa demais irmão cansa demais 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 mesmo é é é é revoltante você ver que o que o time tinha possibilidade de fazer um campeonato brasileiro seguro o dinheiro que o tempo foram 116 milhões nunca se viu isso aqui na Bahia nunca se viu isso na Bahia e colocou na mão de um cara que porra nunca foi diretor de futebol e é difícil é difícil a gente tá vendo aí o Vasco se livrando do rebaixamento a gente tá vendo aí uma mobilização lá por parte do Santos nem sair dessa zona também e a gente nesse fogo cruzado eu acho que eu não joguei a toalha são 14 rodadas aí sete jogos em casa tem alguns jogos como eu trouxe no vídeo passado vou deixar aí no final do vídeo para você ir lá ver mas tem alguns jogos que teoricamente são fáceis para o Bahia né tem o próprio América Mineiro é lá no final do campeonato já já a gente já deve pegar essa equipe estando rebaixada é pode enfrentar um Fluminense aqui em casa o Fluminense envolvido aí com final de Libertadores então tem jogos ainda que a gente pode ganhar e tem capacidade de ganhar e eu de verdade acredito muito em Rogério Senna tá eu não sei porquê mas desde o início dele não era meu nome ideal não era tipo se eu pudesse escolher assim me desse em carta branca para escolher um treinador eu acho que o nome dele não estaria nem no top 5 para assumir o Bahia eu acredito né nele eu gosto do que ele fala pelo menos é o discurso dele é bom é um discurso de que quer trabalhar é um discurso que não se contenta com a derrota e vai na contramão do que a gente tinha aqui né aproveitar que eu tava falando da gestão Belintani né que é uma gestão que o nosso querido da ali Darino Senna né muito falou que era o bunda molismo é parece que ainda existe um pouco desse bunda molismo no Bahia é mas eu acho que Rogério Senna ele não tem essa característica né ele chega falando porra a gente vai ter 11 dias aí eu não gosto ele chega e fala não gosto disso preferia ter 6 quero jogar e todo mundo que chega aqui falar jogo quarta e domingo é surreal ele chega e não ele fala que o ideal é ser quarta e domingo então cara que porra quando foi goleiro quase nunca saia do time do São Paulo né e é um cara que quer trabalhar meu amigo quem quer tem esse discurso eu acredito que ele não vai se contentar né em 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 ver o Bahia ser rebaixado claro que esses dois jogos aí que tem para fazer é a gente espera eu sinto pé no chão mesmo não acredito que Bahia traga pontos aí contra Goiás e contra Flamengo não não acredito é mas eu acho que eu tô tentando aí fazer uma psicologia reversa né porque quando a gente exalta demais o Bahia o Bahia acaba decepcionando e quando a gente desacredita desse time esse time vai lá e nos surpreende então acho que eu tô meio nessa assim tá meio automático né tô querendo ser surpreendido pelo Bahia tô querendo que o Bahia queima minha língua tô querendo sofrer um tem um monte de rede aqui nos comentários e vocês falando tá vendo aí você não acreditou meu amigo se isso acontecer pode ter certeza que eu vou dar coraçãozinho em cada comentário que me xingar mas eu não acredito que o Bahia vai ganhar do Flamengo ou vai ganhar do Goiás fora de casa Goiás só perdeu dois jogos em casa no campeonato né então é isso então voltando para Rogério Senna eu acredito muito nele mas de fato eu não vou colocar nenhuma culpa em Rogério Senna em casa de sucesso aí nessa missão de salvar o Bahia porque de fato ele tem esse elenco aí ele tem esse elenco aí ele tem Everaldo ele tem em gote ele tem ratão são nossos atacantes irmão e ele ele precisa inventar a roda de verdade ele pode botar biel centralizado jogar com Juba né que é um cara que pô tava sendo um dos líderes em participação em gols no ano não é possível que ele vem para o Bahia para ser banco ele não pode ser banco não pode ser banco o cara o cara tá aí para ajudar o ano do cara meu irmão é o ano dele é o ano dele o futebol dele foi o máximo deste ano e no final a gente precisando a gente não vai utilizar esse atleta pelo amor de Deus então é esses 10 minutinhos aqui que eu tô reservando para bater esse papo aqui com vocês não é né nem um pouco do da fadiga né mental e e física que o Bahia causa né eu eu não moro nem Salvador nem voa os jogos na Fonte Nova acompanha pela televisão por enquanto né enquanto eu não volto para Salvador mas porra eu já me sinto esgotado meu irmão todo ano é isso todo ano a gente precisa passar por esses estresses a gente nunca tem um ano que a gente possa porra terminar e falar assim foi satisfatório não tem mano não tem não tem não tem não tem até na briga contra o rebaixamento ultimamente não tem dado certo né tem dado certo a gente teve um rebaixamento aí na última série A que a gente jogou voltamos para a série B como eu já falei no início do vídeo e foi um sofrimento subir nós subimos em terceiro depois quarto depois voltou para terceiro e agora a gente tá de novo aí se vendo é sendo rebaixado espero que não aconteça de verdade espero que não aconteça espero que eles possam fazer o que for necessário se for necessário meu amigo de bicho de bicho todo jogo de um carro para esses caras vocês têm dinheiro porra vocês têm dinheiro de um carro de um do do que for mas salve o Bahia desse rebaixamento porque a gente entregou o Bahia na série A para vocês e vocês pediram isso vocês falaram eu lembro muito bem que era falado a se entregar o Bahia na série A o planejamento vai ser muito mais rápido vai ser muito melhor vai ter muito mais tempo para se planejar e a gente tá vendo aí esse mais tempo que a gente correu para te dar né antecipamos aí a Assembleia antecipamos as votações né para vocês terem esse tempo e o planejamento é esse aí ó brigar para um rebaixamento e a gente quer acreditar em vocês irmão a gente voltou em vocês quase que o nome meu eu acho que a gente acredita a gente queria acreditar e vocês precisam dar um é uma resposta em relação a isso tá bom a gente sabe que é o ano zero sim mas vocês têm a missão agora máxima de salvar o Bahia nem que seja em décimo sexto tá e ano que vem a gente não vai tolerar nenhum erro nenhum erro pode ter certeza que ano que vem a cobrança vai ser muito maior e espero que essa cobrança seja na série A tá bom se você gostou desse vídeo você deixa o dedo no like se inscreve no canal tem a possibilidade agora de você ser membro seja membro do nosso canal porque assim ajuda a gente tá preparando muitas coisas aqui é diferente dessa galera aí do grupo City a gente tá tentando ter muita responsabilidade aqui o canal é trazendo um conteúdo diferenciado para vocês a gente já soltou dois duas séries de documentários aí é um vídeo mais especial mas trabalhado né com edição com narração com roteiro é para você ter um conteúdo diferente também né para sair um pouco desse estresse que é ver notícias relacionadas ao Bahia análise do Bahia e etc às vezes é bom esparecer um pouco então seja membro que dentro desses conteúdos aí você vai receber em primeira mão tá bom além de outros benefícios que ao longo do tempo aí a gente vai soltando para vocês né é isso muito obrigado a todos até o próximo vídeo valeu E aí E aí